A companheira, quando a Laga fez, queria aquele bannerzinho, já que um códigozinho embedded, né? E como vê se a gente consegue distribuir isso e colocar nos glógenos, nos sites, e daí vai? Duas coisas. Conversei com o Sérgio, acho que a gente pode colocar para ter um lugar a plataforma no 300, e aí pode até fazer um post falando do que rolou aqui no fórum e na nossa discussão. E essa é a sua questão, a sua ideia de plataforma, a gente já está tentando desenvolver no CGI uma plataforma altamente participativa. Tem uma inscrição, né? Depois, antes de você sair, você fala. Altamente participativa para que eu tenha esse papel. Eu vou falar que eu tenho escrito e as discussões estão encerradas, beleza? Fatinha, Paulo Renat, Gésio, Chemali, Marília e Guilherme. Fechado? Próximo, Fatinha. Bom, seguinte, eu trabalhei anos com a internet, deixei anos com a internet, quem quer saber que seja isso? Há anos eu envio a luz a fechê com a internet, quem quer saber que seja isso? Mas nossa vida foi o CGI. E o CGI não representa isso. Fica muito. Tem representante da sociedade lá, mas ele não representa isso, quem representa muito mais quem manda, quem tem dinheiro. E ele vai ter sempre que se reverter para mim. E nós temos que estar sempre lutando, nós estamos com as pessoas quase meio perdidas. A primeira coisa que nós temos que fazer é achar jeito de a gente ser melhor representado no CGI. E o jeito primeiro, nessa próxima eleição, vão ter que ser os institucionais. Nós temos que descobrir que tipo de instituição pode contar no CGI e fazer trabalhar em cima das instituições que nós representam. Eu tenho vergonha de dizer que parece que os livros da comunidade acadêmica são muito mais, muito mais complicado de se falar com ele. Caramba, como raios esses caras representam a gente? Ai, como raios esses caras representam a gente? Nós temos que fazer isso. O CGI tem que passar a representar a gente. E isso é importante, muito importante. Porque o pessoal que nasce com o copyright, o pessoal que nasce com, por favor, não é copyright, o pessoal que nasce com toda a propriedade intelectual, que tem copyright, que tem marca, que tem patente. É dinheiro que não acaba mais hoje. E toda a religião que está indo por aí, esses caras não vão desistir. Vai cair o ar, vai entrar o sirva, vai entrar o estopa, vai entrar o não sei quem, o não sei quem, o não sei quem, em tudo que é país do mundo. É dinheiro que não acaba mais hoje.